O que é o professor? E aproveitei e vim fazer um curso, uma palestra de... Agora uma pergunta, o senhor veio do Rio de Janeiro para tirar dúvidas com a gente. O senhor não puder entrar em contato comigo, de ver o senhor ter todo esse trabalhão? Por que o senhor quis vir? Por quê? O senhor tem alguma coisa a mais a fazer em São Paulo ou não? Não. O senhor veio para isso. O senhor então está fazendo seus pecados, é isso? Tá bom, a gente conversa, depois a gente tira a dúvida, fica à vontade. Obrigado. Obrigado. O senhor veio do Rio de Janeiro, veio de ônibus, viajou a noite inteira, está aqui inteiraço, cansado ou não. Vem para escutar. É interessante a gente ver o pessoal com uma certa idade, com interesse ainda de querer ver e correr atrás. Infelizmente, grande parte do jovem no Brasil, tanta gente desligada nos assuntos, né? Você vê que diferença, né? Geração antiga, ele que nem nós, já estamos com um pouco mais de idade, e a geração nova, que infelizmente não está se posicionando em nada, né? Não é? A premissa acabou, né? Não, 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 eu já nasci, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, fala aqui, Miráção Antiga. É, Milton Nevisório, vindo à manhã gata, eu sou neto de talento, então meu avô quando já veio já tinha uva na minha casa. E eu ajudava a podar uva com meus pais, que ela na casa do meu pai tinha três primeiras, devia ter uns 20 ou 30 peças. Na casa? Na casa. Na casa, era uma fazenda, né? É, era uma fazenda, né? Ah, isso, era... Só que a última vez que eu podei, esse ano, eu não tinha visto o teu vídeo. Quando eu vi, eu falei, putz, só filme, merda. Você me pergunta alguma coisa, né, o vídeo, né? Eu, dos 65 anos, eu só fazia merda. É, não tem noção, não vai que vai. Não, a gente fazia isso, que eu aprendia com o meu avô, que eu aprendia com o meu pai, e a gente fazia. Aí eu fui ver a Ana Técnica, e aí o ano passado, quando eu vi, falei, você falou, tem dupla produção, né? Ah, cortei, e deu um capítulo. Ele tá certo. Não, não é que deu. O seu nome? Meu nome é Victor. E onde você é? Eu sou do Itaí Paulista. Aí eu tinha visto algum vídeo, me interessei, sempre gostei, cantando, cantar. E eu tirou uma... Curiosidade. Curiosidade. Mais alguém? Seu nome? Meu nome é Ademir, eu sou de Pirituba, e não tenho influência nenhuma de ninguém. Eu conheci uma pessoa na rua, e fui visitar o sítio dele, ele tinha 3 mil, eu tenho 3 mil pés de fruta, inclusive hoje eu vou pra lá, e aprendi a gostar disso. Então, assim, de um ano pra cá, eu venho me dedicando a isso, e conheci a vocês através dos vídeos, e graças a Deus não vai ser vocês antes de eu fazer essas cagadas. Tá feio o negócio no Brasil, né? Tá feio, tá esculachado, não tá? É, Fábio, essa palavra eu falo brincando, mas é verdade, como eu ando muito por aí, e a palavra que eu uso, o Brasil, o brasileiro, tá esculachado, uma coisa horrorosa. Tem que começar a mudar isso aqui. Porque as coisas não estão andando, aí o brasileiro bate a mão no peito e ainda repete, sou brasileiro, eu nunca desisto. Quer dizer, o cara erra, 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 e tá dando risada. Mas nem tudo tá perdido, mas aí temos você. É, mais ou menos. É, assim também. Cada oportunidade sua não deixa ser feito. Eu sou o Chácaria de Vailo, eu fiz o curso de jardinagem no Parque do Iacoera, quem tiver interesse vão fazer um ótimo curso. Como eu comecei a pagar pros outros pra fazer as coisas, e sem enganar, eu parei. Aí conheci o Sérgio pelo Facebook, o Virgílio, comecei a tomar umas informações, Mas o curso dele é muito bom porque é de graça Porque se fosse pago ninguém lê Porque se pago ninguém lê Como é de graça também tem gente que não vê porque não conhece Eu vejo meu parente que ele tem 20 barreiras Ele fala assim pra mim Não, isso aí vai nascer a hora que Deus quiser A hora que Deus quiser ela já morreu Eu falo assim, um monte de vela preta em volta Aí vai a vida dele Mas é outro modo do povo brasileiro Por falta de informação Eles acham que plantando árvores frutíferas de qualquer modo Sem respeitar espaçamento Ele acha que ele vai plantar Daqui seis meses ele vai voltar Vai pegar uma carreta de pão Passamento é outra coisa que ninguém respeita Eu comprei há quatro coisas Ela tem pé de manga, tem pé de louro, pé de mexerica Um dois metro um do outro Um metro um do outro Um metro um meio metro Não era um português Ele é inteligente Ele tem que puxar dele até lindo Mas esse dia é até bom Eu conheço o Virgílio 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 Eu conheço o Virgílio